e aí pessoal voamos mas eu queria mostrar isso aqui para vocês a quem conhece aleluia tá vendo não sei se está dando para aparecer bem no vídeo aí ó ela saindo do chão né deve ter eclodido os ovos saíram da fase ali começaram a voar e isso eu nunca tinha visto né aleluia quem conhece sabe né que bichinho depois ele perde a asa e tal né mas olha tá saindo tudo do chão uma revoada de aleluia passarinho fica louco né que ó cheio de passarinho aqui foi jantando aqui agora será que tá dando para vocês verem estão saindo ali ó a nuvem subindo aqui ó e isso pra mim quem conhece aleluia o passarinho fazendo a festa com aleluia coitada né então a lança que já nasce ali acaba aqui no bico do passarinho ainda bem que eu terminei o voo que ó ficou congestionado isso aqui ó asas aleluia aí ó tá saindo do chão ali ó tudo saindo do chão eu não sei como que é isso né é de ser tipo um formigueiro alguma coisa assim né da época elas ali ó tá fervendo ali ó saindo 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 ó elas aqui ó espero que esteja aparecendo no vídeo aqui nesse contraste deve aparecer né aleluia o pessoal mais né 50 over sabe que aleluia né um mercado mais nova não deve saber não né isso aí é uma coisa mais de interior mais de roça mais de mato né olha tanto de aleluia subindo é muita muita aleluia o passarinho tão maluco de tanto comer aleluia e ó só saindo 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 e aí é muita muita aleluia a mãe aqui ó ó os passarinhos vão se fartar e hoje é que eu tô filmando aqui eles estavam aqui na boca aqui ó já dando uns aproximando ali ó ó saída ali já vieram para cá ó ó ó já estão se aproximando ali ó é o ciclo da vida né é isso aí mesmo tomar uma coisinha ali que eu tô com sede já estou com fome então vamos lá será que vai dar para ir na que tal cachoeira ainda como eu já tinha abortado né mas aqui na outra dá para ir prender minha jaqueta que espero que ela não caia e espero que ela não caia e daí ó aleluia de repente vou deixar até um episódio em separado né porque fiquei muito tempo filmando aleluia é isso aí pessoal vai ser um episódio aqui separado eu acho né é isso aí é isso aí